o meu canal rapaziada seguinte oi meu amor oi 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 o que que ela faz comigo ela falou que ia fazer intercâmbio saca ela não sabe falar inglês ela quer fazer lá fora lá nos Estados Unidos é que ela não sabe nem falar inglês que eu sei que doideira né eu sei falar inglês e eu vou ensinar ela falar inglês vou chamar agora para fazer uma olhada de o seguinte é o seguinte eu vou te deixar feliz agora vou te deixar feliz agora sabe qual é a boa eu vou falar inglês você quer aprender inglês você quer aprender inglês claro que eu sei falar inglês pergunte-me algo como você não tá pronunciando certo melhorou melhorou calma calma vem cá aqui vem com a direita porque você não quer você tá fazendo o negócio que tá de fazendo o negócio que eu tô tentando te ajudar cara puxa eu vou te ensinar o verbo tchubi vai tchubirai tchubirai tchubiru tchubiru tchubinei tchubirá isso repete isso repete errou errou repete não que que é isso cara o verbo mais fácil ai agora o verbo ragnarok ragnarim ragnarou isso repete ragnarim onde você aprende seu inglês eu aprendi com o meu inglês é sofisticado pode sim meu inglês é sofisticado tem que dar sua cara que legal cara como assim enfim vai vai voltando aqui agora vou te ensinar o calma calma você conhece que é em português em inglês é você ta gravando um chá ré ri chá ré ri devagar agora um por um ok vem cá vem cá tem até uma dança chá ré ri é devagar de frente é rápido chá ré ri tá vivo chá ré ri 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 agora agora sobre isso tá bom olha esse que eu sei fazer ó canta pra mim canta pra mim em inglês eu vou dançar em inglês não dão de novo ó pira pô entendeu entenderam idéia Tem poder é frata e é pro... Pum! Ela é chaca, 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 Bum! 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 Hey! Hey! The books under the table! Hey! 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 Brother! I don't seem to know I'm gay in the... Vocês gostaram de ver o sando? Ah... Bora vai, vamos voltar pro principal então vai. Mas era conversativo esse negócio. Então, é inglês, vamos voltar aqui pro... Ó, tipo assim, você vai chegar. Quero comprar uma rosquinha. Hi! Roski! Eu... Hey! Eu quero comprar uma rosquinha, por favor. Que que é isso? Um biscoito, por favor. Não, que que é isso? Você não existe. Que inglês é sexual antes de aprender assim? Você não existe não. É... Hi! Husk! Please! Hi! Husk! Please! Isso! Husk! 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 Não tem tipo, falta um A. Husk! Husk! É... Menos. Forçou demais. Não, forçando, tá forçando. Pera com isso, cara. Hi! Husk! Hi! Husk! Please! 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 Não, não é pra eu segurar o please, não. Please! Please! Isso! Vai de novo, pera de a rosquinha. Hi! Husk! Please! Hey! Not Daddy! Sabe o que eu falei? Não. Não, vou te dar a rosquinha. Fala! Eu sou um gênio. É! Tá gostando? Não! Car... Carambolas! Pipoca! 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 Não, 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 não. Please! Não, não, não. até me perdi aqui o raciocínio então calma aí e vamos voltar aqui repete tudo que eu te falei então repete tudo que eu te falei então não sei se é isso não sei se é isso larga de ser besta larga de ser besta hi to please socorne hi to please socorne eu acordo mesmo vou fazer gracinha para de graça que eu não dá pra te ensinar um negócio como é que ensina uma pessoa que não quer aprender como é que ensina uma pessoa que não quer aprender o garoto mais educada é louco é louco eu vou ficar com a cara eu vou ficar com a cara agressivo ninguém aguenta mais essa história gente como é que ensina uma pessoa que não quer aprender vai pros Estados Unidos vai fazer o intercâmbulo burra sem saber falar inglês é isso aí exatamente é agora aprendi só falar que ela vai repetir é sobre isso olha isso eu falei ela repetindo como eu quero o meu Deus oh meu Deus oh meu Deus oh meu Deus oh, qual dida? qual dida? qual andruc? no praia essa é a praia de bus? isso 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 a o você, você, eu o você, o o a Gostou não? Rapaziada, quem gostou do vídeo Se inscreve, isso aí Deixa o link Não, tem link? Não é pra deixar link O link já tá na descrição, então me segue no Instagram Chegue ela no Instagram Isso, deixa o comentário Pra me ajudar, isso aí Curte o vídeo, aí se você quer mais vídeo Ensinando essa besta aqui, ó Se você quer mais vídeo ensinando essa besta aqui Isso aí, pede aí nos comentários que eu faço Isso aí, um beijo na testa Um beijo na testa, eu amo vocês Beijo na testa de novo, beijo na testa de novo É isso